Vamos, vamos, Neymar, cruzamento, vamos, Neymar, chegar! E se, se... Amém! Ezag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital Use o cupom BINHO5 para 5% de desconto em toda a loja Fala aí, queridos queridos, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho Estamos aqui em mais um vídeo de Primal do John Soccer 2018 E aqui é uma série de Master League com o time do Paris Saint-Germain, PSG Mais conhecido pelos fãs É isso aí, gurizada Não está inscrito no canal? Está chegando agora? Já sabe, né, mano? Só descer aí e clicar em se inscrever E aí do lado tem um sininho, clica no sininho aí Para não perder nenhum vídeo, né, mano? A não ser que você queira perder os vídeos e queira saber da série, né? Clica no sininho aí porque o YouTube às vezes não envia E é isso aí A meta para esse vídeo, como sempre, 5 mil likes Bateu 5 mil likes, saiu o próximo episódio aí, gurizada Então vamos que vamos, ajuda aí o canal a evoluir, né? E também ajude aí a série a continuar sempre no ápice aí, belezinha? Bom, a gente está na janela de transferência aqui Perguntei para vocês quem vocês queriam contratar, né? Muita gente às vezes questionou ao trazer o Peter Cech Por não ter trazido o Leno, né? Falei, mano, mas como assim, cara? Por que você não trouxe o Leno? Porque o Leno é mais novo e tal E não sei o que, blá 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 É como eu expliquei para vocês, cara O Leno é mais novo, sim Mas o Peter Cech é muito melhor que ele É muito E o Peter Cech é mais velho, é mais experiente E não é uma série assim que a gente vai jogar 10 temporadas Para o Leno evoluir tanto assim, entendeu? Então a gente vai jogar, tipo Provavelmente a gente consiga os nossos objetivos aqui No máximo 3 temporadas Em 3 temporadas o Peter Cech ainda vai estar melhor do que o Leno E o símbolo do Peter Cech para o time É muito maior do que o Leno Ele tem muito mais carisma É um jogador muito mais conhecido Então eu sempre quis trazer ele também E vocês viram nos jogos como ele joga bem, entendeu? Então essa foi a ideia, de trazer um jogador Que vai ter o contrato estendido E ter uma boa pontuação E olha mano, olha ali O cara tem basicamente na questão de goleiro Ele tem basicamente tudo Habilidade, defesa, reflexo e cobertura Tudo top, entendeu? Então é uma coisa que vai ajudar muita gente Vai passar muita segurança como vocês viram nos jogos Agora outra coisa, vocês falaram de alguns volantes E vocês falaram também de alguns jogadores que poderiam vir Pediram até alguns jogadores brasileiros para a reserva aqui Pediram por exemplo o Casemiro Pediram Deixa eu só procurar o jogador que vocês pediram aqui Pediram aí o Kevin De Bruyne também O De Bruyne não tem nem como né cara É impossível ali, não tem nem chance de contratar ele A gente paga a rescisão dele Que deve ser de Taxa de rescisão, 41 milhões A gente nem tem esse dinheiro Pediram também o Pog Mito aqui né Nossa, o Pog vai Provavelmente é um dos jogadores mais caros desse jogo aqui A taxa de rescisão dele é de 69 milhões de euros né Então pra gente trazer ele Só milagres né Muita gente vem questionando Pra eu trocar o Cavani pelo Leva né O Lewandowski né Putz, eu queria, como eu queria trocar né Mas não é assim não cara A gente não tem como vender os caras assim na lata mesmo Deixa eu ver quanto que ele vale aqui ó A taxa de rescisão dele é de 80 milhões ó Sanches, 110 Nossa, as taxas tudo altas aqui Desses jogadores mais Mais tops aqui né Ó, a taxa mais barata aqui É a do Luizito Soares E a chance de contratar ele também é Existe né Eu vou entrar em transferência aqui Vamos ver se a gente consegue né Neymar veio Quem dirá que o Soares não vai vir né Olha, outro jogador que poderia vir pra cá É o Lacazette hein E o Laca é bom mano O Laca é muito bom o jogador Eu vou colocar aqui e adicionar né Vamos ficar esperto Bom, só para mudar um pouquinho o esquema aqui do PSG né Jogar meio com dois volantes como se fosse na vida real Então eu jogaria basicamente desse jeito aqui ó Eu vou jogar com o Rabiot de volante E vou deixar o Verratti sair um pouquinho mais Verratti vai jogar como primeiro E o Rabiot vai jogar como segundo Aí o time fica aqui Assim aqui atrás E assim eu acho que fica bacana né Fica Mbappé, Neymar, Cavani, Draxler, Verratti e Rabiot Aí no banco a gente tem o Lucas de Maria Pastore O Ben Arfa, o Celso O time tá pronto mano Tem o Menir aqui O Milner né Pra jogar de lateral Temos um zagueiro Também a gente precisa de mais um zagueiro né A gente só tem um zagueiro reserva aqui Vamos atrás de um zagueiro agora Ó, um jogador bom que poderia vir pra cá É o Miranda hein Já que a gente já tem zagueiros brasileiros ali ó Miranda aí com 33 anos 85 de over Como eu falei pra vocês mano O cara ainda tá jogando bem Tá em nível alto Tudo bem que ele não vai ser um cara que vai evoluir mais Mas o time também não tem só moleque né mano Ó, ele não tem taxa de rescisão hein Então Tentar entrar em contato aqui Talvez seja mais barato Ó, desses zagueiros aqui O Javi Martínez É o que a gente tem um pouco mais de chance E o Miranda né É o resto dos jogadores Tá meio difícil de trazer Bom, algumas transferências falharam lá E é assim Tem a possibilidade de a gente contratar Bastante jogadores aqui ó Três Até que dá pra gente tentar contratar né É... Só que entra naquela questão né gurizada O que a gente precisa basicamente? De um zagueiro a mais Entendeu? A gente precisa de um zagueiro a mais Volante meio campo a gente já tem É... A gente pode ter Conseguir mais um volante aí Mas vocês pediram pra deixar o Rabiot mesmo O goleiro a gente conseguiu Eu acho que tá bem real Entendeu? Porque a gente conseguiu contratar uma peça só E foi uma peça fundamental pro nosso time né Que era a parte de goleiro né E agora eu preciso de mais um zagueiro cara Eu tô tentando o Rugani Pode ser uma boa também Agora porque ele vai ser novo né E tem o Miranda aqui ó Da Inter né Então acho que o Miranda também pode ser um interessante aqui Porque ele é brasileiro ainda e tal né Ó, a gente conseguiu a transferência do Miranda aí Vamos ver quanto que vai ser o valor Ó, legal como a gente consegue contratar Agora a gente consegue colocar tudo aqui ó E agora a gente consegue na verdade Mexer na porcentagem completa aqui da contratação Prank pediram 33 milhões por ele E a gente não tem esse dinheiro né Então vamos no Rugani É que eu tô percebendo aqui O Rugani é muito mais negócio do que o Miranda né Primeiro porque ele vai ganhar menos salário Ele é mais barato e ele é mais novo E a gente consegue ainda Renegociar aqui ó De deixar um valor que fique próximo Do que a gente consegue pagar né Salário a gente ainda consegue reduzir bem aqui ó Consegue trazer bem 3 anos A gente pode dar um bônus por atuação pra ele aqui ó Pra aumentar um pouco a porcentagem Já como ele não vai ser titular tanto A gente consegue dar um bônusinho ali por atuação Deixa eu ver se consegue aumentar a porcentagem ali não E eu vou colocar uma taxa de rescisão nele aqui ó É de 23 Putz, eu não sei se eu vou colocar a taxa de rescisão Porque daí alguém pode comprar ele né Eu vou deixar sem taxa de rescisão Vou deixar assim 84% Tomara que a gente consiga É cruzada, deu certo hein Deu certo Vamos trazer então o cara pra cá A gente vai zerar de grana É... Mas depois a gente vende alguns jogadores aí Tem alguns jogadores do time que vão sair Vai sair um goleiro né Aí tem que ver se vai ser o Areola ou o Kevin Trapp E vai sair o Thiago Mota também Um volante Pelo menos dois jogadores saem aí do time né De salário a gente consegue pagar bem Então eu vou trazer esse zagueiro aqui Pra gente fechar aqui hein Beleza? Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui os jogadores então Tem esse goleiro né Que tá emprestado Aí eu coloquei o Kevin Trapp aqui É... Pra ver se alguém... Eu coloquei o Areola lá porque ele é mais novo né E ele tem uma taxa de rescisão ali ó Talvez alguém pague essa taxa por ele Aí depois... Entrou o Yuri aqui que já é mais velho também É... O legal é que o Kevin B ele joga pela esquerda também Então ele pode jogar ali como um lateral esquerdo Yuri já tá mais velho Aí vem o Thiago Mota também que tá Já tem gente interessada Esse jogador aqui é o... Ele tá na janela de empréstimos né Coloquei pra emprestar porque ele é novo Verratti eu não vou vender logicamente né O Rabiot também não O Celso O Ben Arfa aqui ele já tem 30 anos Eu coloquei ele também aqui na janela de transferência Caso alguém se interesse O Pastor é novo Draxler novo Neymar Ocas de Maria Mbappé e Cavani Não sai ninguém daqui Então poucos jogadores que a gente vai negociar Vamos ver se a gente consegue negociar alguém aí né Pra juntar uma graninha Mas se não conseguir também não tem problema Porque o nosso time já tá pronto Tem uma janela ainda mais pra frente Pra gente vender alguns jogadores né Olha que legal essa imagem aí do Cavani hein Efeito líder É o Cavani e o Peter Cech Ele tá falando Grisada Acredita em mim mano Peter Cech vai trazer a Champions pra gente mano Vocês tem que acreditar Cara Ó aqui vai rolar um empréstimo pro Bristol City É empréstimo tá 20 anos o moleque tem Vou emprestar ele não vai ter muita chance de jogar aqui Então vamos lá Olha aí ó Efeito criador Olha lá Vocês viram ali atrás ó Fala sobre o companheiro Peter Cech Me sinto grato por jogar com alguém tão exemplar Com certeza me sinto Que sinto que estou evoluindo Tá vendo Essa é a função também que o jogador traz pro time entendeu Tem que ter um jogador velho Aí quando você olha nisso aqui Aí vem esse esquema aqui ó De lista de funções do time né Isso aqui pode ser meio idiota Mas isso aqui é muito importante cara Isso aqui que aumenta o Team Spirit Aumenta o jogador não se cansar tanto ó Então quanto mais jogador você tiver aqui Bacanas ou variados aqui O seu time evolui mais entendeu Os jogadores evoluem mais As chances evoluírem são maiores né É isso aí Vai começar então a Champions League É muito importante para o clube Quero ver o clube passar na fase de grupos ok Mano esse Grisada olha esse cara Ele não parece o Jô Soares mano Mas é igualzinho o Jô velho A imagem do Jô Soares ali né Olha o cara já mandou a letra O presidente falou Se você não passar mano Já era velho é rua Bom vou colocar aqui pro Daniel Aprender agora passe na medida né Porque é muito importante aí Pra um lateral Que fazer cruzamento Então Vamos lá hein Tá sentindo aquele climão Aquele climão de Champions Vamos lá Vamos lá A gente vai jogar contra o Benfica Hoje É um jogo importante Ó o Mbappé tá pra cima ainda O Benarfa tá bem também Eu acho que eu vou colocar o Los Seles aqui No lugar do Verrach Que tá jogando bem E o Milner aqui no lugar do Daniel A gente tem que mudar a capitania né Pra colocar pelo menos pro Draxler aqui ó Pra aumentar o Team Spirit né E a gente vai assim jogar Contra o Benfica Vamos testar então o time Vamos ver como é que vai ficar desse jeito aqui É nóis hein Olha esse clima de Champions League cara Olha aí Segura que o Paris tá chegando Segura que o Paris Saint-Germain tá chegando A gente fez somente duas contratações cara Inacreditável o que eu fiz aqui nessa Mastro Liga Porque geralmente a gente contrata 5, 6 jogadores né A gente contratou geralmente Justamente isso que a gente precisava cara Que era um goleiro A gente não tinha um goleiro Em nível de Champions League E também precisava demais um zagueiro né Porque sempre tem esse negócio de zagueiro Tomar cartão ou tal E aí você pode colocar o zagueiro Ou o zagueiro se machuca Você tem dois zagueiros aí Porque nem sempre você consegue Colocar jogadores no meio de campo Na zaga entendeu Não fica bom E o meio de campo e o ataque são mais próximos Então você consegue colocar o Neymar de meio atacante Consegue revezar Mas zaga você tem que ter sempre sobrando Aí está Peter Cech Porque se não cara É muito complicado né Aí tá o time do Paris Saint-Germain Marquinhos Aí tem o Celso Olha também Nossa o Rabiot parece um poste né E aí o trio MCM Vamos lá Cavani, Neymar e Mbappé Tem que resolver aqui Na Champions League Lembrando que O cara já falou O dono do time O dono do time é o presidente Falou mano Seguinte Se não passar da fase de grupos Vocês estão fora velho Mas o objetivo nosso aqui No primeiro ano mano É já brigar pela Champions A gente tem elenco pra brigar pela Champions Então vamos pra cima Vamos, vamos, Neymar Cruzamento Vamos, Neymar Chegar Tá E o primeiro gol da Champions É o garoto E já tirando a camisa Na Champions Não Juiz Dá cartão não Dá cartão não Porque O passarinho Deve bater Mulier Pela ponta Mano Cruzamento Neymar chegou ali Passando O zagueirão Cabeciando É isso aí mano 1x0 Aqui pro Paris Quem poderia Abrir o placar na Champions Quem poderia Quem seria Quem seria Esse garoto mano 222 milhões Vamos que vamos Que a Champions É um sonho Que a gente vai tentar conquistar Mano Ó os caras chegando O Peter Tchak Que defesa Do Tchak Eu tô falando Grisada Segura que esse goleiro Vai trazer a Champions Pra gente mano Boa Nemito Boa Nemito Vamos Passa Cavani Passa Cavani Boa Fé aberta demais Mas ainda dá pra Cavani Cruzar Neymar chegou Bateu Goleirão pegou Quase Mbappé Pegou no rebote 1x0 Aqui no primeiro tempo Em cima do Benfica Vamos pro segundo Por enquanto Um resultado excelente Pra gente Cruzamento Vamos Draxler Quase Quase O Benfica Empata ali Cabeceio O cara Onde passou Essa bola O Peter Tava lá Passa Draxler Opa É falta Juizão Falta No Draxler E quem vai bater Aqui Cavani Neymar Daniel Ney aqui Que é o Ney Eu não sei Bater muito A falta Bem grisada Ainda Mas quem sabe Eu preciso Melhorar um pouquinho Partiu Neymar Eu preciso treinar A falta Eu não treinei Nada ainda Preciso pegar O esquema Mas dizem que Tá muito fácil Fazer gol Fiz alguns gols Mas eu não treinei Nada E deu pra perceber Que eu não treinei Mas vamos lá Quando aparecer Alguma a mais A gente faz gol Thiago Silva Não, não Tira essa bola Tira Nossa senhora Como não foi gol Isso Boa Cavani Boa Abertura Segurou Ney Puxou Pode bater com curva Neymar A bola A bola foi vindo A bola foi sobrana Cavani Quase Mudar um pouco o time Eu vou colocar aqui Colocar o Verratti No lugar do Drax Eu vou colocar O Di Maria E no lugar do Mbappé Eu vou colocar o Lucas É isso aí 1x0 Aqui nem deu tempo Dos caras entrarem No jogo 1x0 Em cima do Benfica Bom, o resultado Excelente Gol do Neymar Não foi uma goleada Nem nada O Benfica também É um time competente Neymar 7.0 Bom, então os outros Resultados da Champions League É importante A gente salientar Aqui É importante A gente também Saber todos os resultados Para ver quem a gente Vai pegar aí Nos próximos jogos Bom, a gente venceu O primeiro Então Estamos ali com 3 pontos E jogar com outros times Que são um pouquinho Mais fracos Do nosso grupo Bom, o Cavani Não está bem hoje Vou colocar ali O Di Maria E colocar o Mbappé Na frente Aí está fechado O Ganho também Vai jogar hoje No lugar aqui Do Marquinhos Então Uma Verratti Rabiou Ali está beleza E o Mbappé Vai ser o centroavante Nosso hoje Vamos nessa Bola em jogo Vamos lá A nossa chance Aqui de Fazer bonito Lançamento do Daniel Vamos O Mbappé Passou por cima Segura 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 O moleque Quero ver Segura Segura O moleque Quero ver Mbappé É o nome dele Lançamento Olha o que eu estou falando Aquele espaço Na medida do Daniel Ó Ó Ó Voltou o totozinho Por cima Voltou o totozinho Voltou o totozinho Por cima Daniel Alves O passe milimétrico Mano Que é isso que eu falei Mano Ajuda muito isso aí Vamos lá 1x0 Olha o passe Vamos Vamos Mbappé E Mbappé Vai chegar Mano Eu não sei não Se o Cavani Vai ficar no banco Não hein Mbappé Muito bom No centroavante Cara Ele é muito rápido Maria tocou Olha o passe No Neymar Que defesa Do goleiro Mano Inacreditável Partiu Ney No cruzamento Mbappé Sozinho Abraçou para o Mbappé De novo Boa Boa garoto Mbappé É o nome dele Agora sim O time está entrosando Bateu Cabeceou O goleirão Pegou Sobrou nele Bateu 2x0 Aqui para o Paris É mano Agora tem jogo Agora tem time Não por cima Não, 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 cara É, gol aí Esses lançamentos, cara, tão nada a ver, mano É, tão, assim Não sei explicar, cara Mas pra quem tá jogando, ó O cara dá um picão pra frente E tipo, já era, o cara dominou Você não consegue fazer mais nada, ó O cara pega na frente do goleiro, aí não tem nem como, mano Tá muito OP isso aqui, cara Tá muito OP demais Boa, Mbappé Segurou na ponta, o Di Maria sozinho Vamos, vamos, Di Maria Não é muita dele cabecear, né Deixa o Neivinho aqui, ó Neymar girou, tocou no meio No Draxler, puxou o Draxler Olha o golaço do Draxler, agora sobrou O Mbappé passou por ele Caraca, o Draxler Ali no meio tá monstro, mano Olha o Mbappé Ajeitou no Draxler Quase, meu Deus Se ele faz esse gol de primeira Meu Deus, cara Vamos, Ney Os caras errou, aproveitando aí E isso, vai puxando Vai puxando, garoto Bate pro gol, bate pro gol, Neymar Boa Não vou tirar a camisa de novo, não Porque senão vou tomar alto amarelo, hein Tomou o amarelo no jogo passado Os caras vacilaram na saída, ó Aqui não pode vacilar pro moleque, hein Vem bater e errou E aí a gente passou E aí bateu no canto Boa, Ney Boa 3x1 aqui Boa, Ney Boa, boa Leva pro fundo Leva pro fundo Vai levando Vai tocar no Mbappé Vai fazer mais gol Mais um Rei goleada O moleque Tá nervoso, cara Chica, Vani Chica, Vani Eu não sei não Mas o banco O banco tá chegando, hein Vani O banco A transferência tá chegando, hein E Mbappé aí Não perdoa, cara Não perdoa, não perdoa Bom, vamos de Lucas aqui no lugar de magia De Pastore também aqui No lugar do Drax Vai jogar um pouquinho, né Isso aí O Celso eu vou colocar aqui no lugar do Verratti Não, deixa passar Não, cara Nossa Aí o cara passou livre, cara Mais um gol aí dos caras Aí também a gente vacilou, né Marcação ali Sofrível, cara Três em cima da bola O cara passou, ó Passou aí Não tinha nem como, né Peter Cech Ó, segurada Neymar Tocou De Mbappé A bola vai sobrar no Ney Ajeitou Vamos, vocês pegam de primeira Paulada, mano Bom, é isso aí, gurizada Quatro a dois Duas vitórias nesse episódio Olha o Mbappé levando a bola Eu cortei, cara Sem querer Nossa, que cabaço, mano Eu achei que não ia mostrar nada Perdão Quando ele fizer três gols de novo Eu deixo mostrar a cena, velho Bom, aí estão os resultados, então Oito pontos A gente assumiu a liderança Agora ficou um pouco melhor Olha aí Mbappé Bom, gurizada, é isso aí Tá curtindo essa série? Deixa seu like Deixa seu comentário, né Você tá ligado, né Valoriza o like Valoriza o trampo aqui E até o próximo episódio Se tiver alguma coisa Se vocês acham que o Mbappé Deve ser o centroavante ali E deixar o Cavani no banco Ou deixar o Cavani de lado Deixar o Mbappé mais pra frente Que ele é mais rápido Aí vocês colocam aí nos comentários Belezinha? Vou ficando aqui Abração Fui Life is good